Eu sinto confiança em utilizar o maquinário Massi, que são as máquinas que estão trabalhando bem. Hoje em dia estão vindo com bastante tecnologias e que isso vem agregando no dia a dia nosso do campo, na colheia do soja, do milho, parte do industrial muito bom, parte do motor. Em termos de parte de trilha, de bulha dela, em si, a parte de peneira está muito boa. É uma máquina que produz bastante e a gente quase não vê perca, sabe? Com esse potencial que tem aí, a gente consegue desempenhar bastante hectares, horas. Hoje o pós-venda da Guimarães tem nos ajudado muito em termos de algum problema que dá, alguma revisão que tem que fazer na máquina. Os meninos lá da concessionária sempre atendem nós muito bem. Parte de estoque de peça hoje em dia também não deixa nada a desejar. E é na hora do apuro que a gente precisa de peças em si. E cada vez mais a Guimarães está se esforçando para atender sempre o que o produtor precisa e a gente em si das máquinas algum problema que vem gerar no decorrer da colheia. Eu indicaria um produto da massa aí para algum amigo conhecido em si que eles tenham um atendimento muito bom, parte de estrutura de peça, parte de oficina, parte de mecânicos aí, que venha sempre quando há algum problema em si, sempre nos auxilia, sabe? E sempre nos ajuda aí a resolver esse problema. Então hoje evoluiu bastante, as máquinas tem bastante tecnologia, mas em si, a loja em si, a Guimarães está nos atendendo super bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí